Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo, a gente vai estar novamente indo a BBR Bet, pessoal, a plataforma top para vocês estarem conseguindo estar alavancando a sua banca, beleza? Vamos lá então pessoal, a gente vai estar aí com uma banca mais ou menos aí né pessoal, de 1600 aí. Vamos lá, a gente vai estar testando esse Fortuny Rabbit, a gente vai estar jogando ele aí e vai tentar pegar um bônus bacana, beleza pessoal? Eu vou estar deixando o link da plataforma que eu utilizo na primeira comentária fixada para vocês estarem testando e poderem estar jogando também, beleza? Já se inscreve no canal aí então, deixa o seu like, comenta e compartilha o vídeo aí para que mais pessoas possam estar conhecendo o nosso trabalho e conhecendo essa plataforma aí top para vocês estarem ganhando uma renda extra aí, beleza? Vamos lá pessoal, vamos iniciar aí já, vamos apanhar uma bet já boa aí né pessoal? Vamos lá, vamos aplicar uma estratégia aí simples aí, joga cinco vezes aí com uma bet baixa pessoal, não precisa ser uma alta aqui, a gente vai jogar com uma bet alta porque a gente tem uma banca, a nossa banca permite né? Vamos lá então, jogamos uma aí, duas, três agora, quatro, boa, já pegamos aí um ganho bacana aí, mais uma, cinco, fechou pessoal? Passamos agora para outra bet, vamos lá, uma, duas vezes, opa, olha só pessoal, já pagou, já pagou top demais já pessoal, olha só, e joguemos só duas vezes com essa, vamos lá, vamos continuar, terceira, quarta, quinta, opa, joguemos uma mais pessoal, não, beleza, vamos voltar aqui, não tem problema, duas vezes, Três, terceira jogada, quarta, quinta, beleza, vamos ver se essa bet vai estar pagando agora, opa, quase pessoal, quase, de novo, quase bateu o dinheirinho ali, olha só, quatro, cinco, beleza, voltamos com a bet anterior, opa, será que veio o bônus pessoal? Quase, quase, quase hein, terceira, quarta, quinta rodada, beleza, voltamos com a bet de 20, uma, duas, três, quatro, cinco, beleza, não quis pagar, voltamos com a outra, Uma, duas, três, quatro, boa, cinco, beleza, pegou ali, voltamos com a outra bet, mais cinco rodadas pessoal, vamos lá, a gente poderia ter parado ali naquela hora que a gente ganhou aqueles 600 pilas, mas vamos continuar aí, vamos tentar pegar o bônus aí, quatro, Foi pessoal, tá lá, olha só, só terminei de falar, já conseguimos aí pegar o bônus aí, agora vamos forrar pessoal, olha só, caiu de mil ali pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem que pagar bem pessoal, esse bônus tem que pagar bem agora, Vamos lá, cai, vem, boa, boa, tá lá, 500 pila, tá ótimo pessoal, tá ótimo pessoal, já recuperamos aí o nosso lucro de antes, vamos lá, mais um, mais um, mais um, vem, opa, pagou, pagou pessoal, pagou, olha isso, mais um, vem mais um, vem mais um, Olha isso, mais última, cai, 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 boa, caiu ainda pessoal, caiu, pagou super bem, pagou bem demais, olha isso, meu Deus pessoal, quase max win aí pessoal, olha só, três conto pessoal, três conto, Uma bet de 20 pila pessoal, sensacional, sensacional pessoal, estratégia aí, top demais aí, pra alavancar sua banca aí, é num, é em menos de 10 minutos aí, você consegue fazer muito, Muita renda aí com a sua banca, pode ser uma banca baixa, uma bet baixa pessoal, que vocês vão tá conseguindo aplicar aí direitinho, e vão tá conseguindo alavancar sua banca, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, que a gente pegou aí, um bônus muito grande aí pessoal, e vamos, parando por aqui né, porque se a gente se afobar muito, a gente vai tá, acabar perdendo, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu, fui!